Você está na TV do Parlamento Gaúcho e esse é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Deputados interrompem votações em plenário durante discussão sobre plano de carreira do Judiciário. Estudante de escola pública é aprovado em cinco universidades estrangeiras. A Assembleia Legislativa presta homenagem ao Oswaldo Aranha, um dos gaúchos mais influentes do século XX. E você vai ver ainda! Comissões parlamentares começam a fazer reuniões no formato híbrido e o plenário volta a ter três sessões por semana a partir de novembro. O gabinete da presidência do Parlamento Gaúcho conta agora com uma nova obra em homenagem a um brasileiro de grande importância para as relações internacionais, Oswaldo Aranha. O advogado diplomata, chanceler e político gaúcho Oswaldo Euclides de Sousa Aranha recebeu homenagem da Assembleia Legislativa com o quadro de seu retrato. A tela exibida no gabinete da presidência é uma cópia autorizada da obra original de Cândido Portinari. O descerramento da obra celebrou a trajetória internacional do alegretense nascido em 1894. Entre tantos os feitos destacados na sua carreira estão a representatividade na Revolução de 30 e a contribuição para a partilha da Palestina em 1947 que levou a criação do Estado de Israel. Oswaldo Aranha foi o maior gaúcho do século XX e certamente uma importante figura, personalidade do nosso Estado. A Assembleia está fazendo uma singela homenagem a ele com a exposição de um quadro que foi pintado originalmente por Cândido Portinari e que hoje está aqui na Assembleia Legislativa para simbolizar o apreço dos gaúchos e o agradecimento do povo gaúcho à sua história. Os familiares de Oswaldo Aranha não esconderam a emoção diante do reconhecimento prestado ao ilustre familiar conhecido por ter posto o Brasil no cenário internacional e ter impedido que o país se associasse ao eixo na Segunda Guerra Mundial. Qualquer homenagem que é feita para nós familiares tem um valor muito especial, seja de quem for. Então eu acho que a inauguração desse quadro hoje representa a história de dois grandes personagens. Hoje se chama ícones da vida brasileira. Cândido Portinari, um pintor extraordinário e Oswaldo Aranha cujas palavras eu já disse tudo o que ele representa para nós Brasil e para o mundo inteiro. Por seus esforços na questão da Palestina, Oswaldo Aranha foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz de 1948. Ainda hoje a contribuição do chanceler para a criação do Estado de Israel é celebrado por seu povo. Oswaldo Aranha, sem dúvida, o maior expoente da diplomacia brasileira. Foi ele que levou ao Brasil um novo patamar no âmbito internacional, que levou o Brasil até uma posição importante, que permanece atualmente na Assembleia Geral da ONU e a ser definitivamente contra o eixo que propagava o Holocausto na Europa. Então é um momento de muita alegria de estar celebrando a vida desse homem que certamente marcou o seu papel na história por gerações e gerações. O chanceler Aranha era um dos fundadores do Estado de Israel. É um dia de alegria para nós. É um evento muito, muito importante na história do Estado de Israel, a criação do Estado de Israel. Hoje, que tem 73 anos, com 9,4 milhões de habitantes, e estamos muito agradecidos por este evento, por tudo o que Oswaldo Aranha fez para o Estado de Israel. Oswaldo Aranha chefiou a delegação brasileira e presidiu a primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1947. Ele foi um dos grandes articuladores da decisão da ONU pela partilha da Palestina, que mais tarde criou o Estado de Israel. Por isso, até hoje o Brasil é responsável por abrir a Assembleia Geral da ONU. Oswaldo Aranha morreu aos 76 anos no Rio de Janeiro. O novo regimento interno da Assembleia Legislativa entra em vigor no próximo dia 9 de novembro. Ele traz mudanças para deixar o parlamento mais moderno e perto dos cidadãos. Nós vamos falar agora com a repórter Vanessa Felipe. Vanessa, o que nós podemos destacar neste momento em relação às atividades da Assembleia? Pois, Amansky, olha, neste momento nós podemos destacar dois pontos importantes. O primeiro é em relação às reuniões das comissões parlamentares. Segundo o novo regimento interno, essas reuniões devem ser de preferência presenciais, mas podem ser híbridas ou virtuais. Desde que isso seja votado pelos deputados, uma semana antes do novo encontro. Só que para este ano, Amansky, a situação é um pouco diferente. O que acontece? Nesta semana, os colegiados das comissões estão votando, estão decidindo por meio de votação, para ver em qual formato querem seguir trabalhando até o fim de 2021. Nós estamos aqui no plenarinho, no terceiro andar da casa, que é justamente o espaço que, por enquanto, tem condições de fazer essas reuniões híbridas para as comissões. Então, a gente já tem algumas definições. A Comissão de Assuntos Municipais, por exemplo, votou e optou por seguir no formato híbrido até o fim do ano. A Comissão de Educação optou por seguir até o fim do ano no formato 100% virtual. A Comissão de Constituição e Justiça vai decidir como seguirá trabalhando na próxima reunião. E por falar na CCJ, na reunião desta manhã, os deputados aprovaram quatro pareceres favoráveis para projetos de lei e também um requerimento para uma audiência pública. Uma audiência que vai debater a criação da Carteira de Identificação Estudantil do Rio Grande do Sul. Vamos acompanhar. Três dos pareceres aprovados nesta terça-feira eram sobre projetos de lei de origem parlamentar. Um do deputado Pepe Vargas, para autorizar o Poder Executivo a criar o Programa de Crédito Emergencial para Agricultura Familiar. Outro do deputado Carlos Burigo, que institui o Dia Estadual do Designer de Interiores e Ambientes. E o terceiro do deputado Vilmar Zanquim, que declara o município de Vicente Dutra como a capital estadual da Cuia. O outro parecer aprovado foi a um projeto de autoria do Poder Executivo, para autorizar o DAIR a transferir ao município de Machadinho a titularidade de segmento da rodovia ERS-442. Durante a reunião, os deputados também aprovaram o requerimento de audiência pública para debater a criação da Carteira de Identificação Estudantil do Estado. O debate foi solicitado pela deputada Juliana Brizola, que é relatora de um projeto de lei sobre o assunto, de autoria do deputado Eric Lins. Vale lembrar que as reuniões das comissões parlamentares seguirão sendo transmitidas pelo canal da TV Assembleia no YouTube de forma simultânea. Isso não muda. Outro ponto importante para a gente destacar é sobre as sessões plenárias. Por quê? Porque a partir do dia 9 de novembro, a Assembleia volta a ter três sessões plenárias por semana. Na terça, como já acontece, e também na quarta e na quinta-feira, como era antes da pandemia. Só que de acordo com o novo regimento interno, tem uma mudança, tem uma pequena diferença. A sessão de terça-feira tem que ser presencial sempre que houver ordem do dia. Já no caso da quarta e da quinta-feira, a sessão será em formato híbrido. Tudo isso está no novo regimento interno do Parlamento Gaúcho, o Zamansky, que, como nós dissemos, entra em vigência no próximo dia 9 de novembro. E aí sim passam a valer essas mudanças e também essas retomadas, cada vez mais presenciais no trabalho dos deputados aqui na Assembleia. Devolvo para ti no estúdio, Zamansky. Ok, obrigado, Vanessa Felipe. E a Comissão de Finanças da Assembleia promoveu a audiência pública para avaliar a situação dos quase 100 mil candidatos que aguardam as provas práticas de direção no DETRAN. O debate foi coordenado pelo proponente da audiência, que é o deputado Giuseppe Riesgo. O diretor-geral do DETRAN informou que não há problemas com as provas teóricas, apenas com os exames práticos. Enio Bassi disse que a pandemia impactou o trabalho dos examinadores e os protocolos mais rígidos acabaram represando os exames para obtenção da carteira de habilitação. Os servidores acabaram também reduzindo a frequência das provas práticas como forma de protesto pela falta de reajuste salarial. Hoje não há represamento de provas teóricas no Estado. As provas teóricas estão em dia. E as questões práticas não têm andado com a agilidade que a gente desejava, por várias razões. Primeiro, nós tínhamos o forte da pandemia no ano passado e os examinadores, que se somam em um total de 160, 170 examinadores, a maioria concursado, mas dentre esses 40 que são examinadores emergenciais contratados por uma autorização de um projeto de lei que sempre é votado na Assembleia, esses examinadores, em função do receio da pandemia, impuseram algumas condições. Por exemplo, a cada exame prático, o veículo teria que ser higienizado. Quando chovesse e não desse para deixar os vidros abertos, as provas acabavam não sendo realizadas, porque havia muito receio. E, naturalmente, o sindicato dos examinadores, ou o sindicato dos servidores do DETRAN, de forma muito competente, fez suas colocações, suas exigências que a gente entende. Isso reduziu a quantidade de provas aplicadas pelos examinadores no ano passado. E, desde então, nós temos dialogado com o SINDET, que é o sindicato dos servidores do DETRAN, trabalhando propostas de reposição salarial. Os servidores do DETRAN reivindicam reposição salarial, uma vez que estariam há 10 anos sem reajuste. Para minimizar a falta de reposição, o deputado Giuseppe Riesgo defendeu um índice maior no pagamento de gratificação por produtividade. Nós estamos com centenas de milhares de provas atrasadas. Não seria positivo nós mudarmos essa gratificação para uma gratificação? Um dos critérios ser o número de provas aprovadas, o número de provas realizadas, perdão. Quanto mais provas o servidor realizar, mais ele receberia a gratificação, e isso incentivaria a produtividade para tentar voltar a ter os 36 exames por dia. Porque o meu objetivo aqui é que nós consigamos voltar a ter uma entrega maior e que o cidadão possa tirar a sua carteira de motorista. Claro que sem prejudicar o servidor, mas lógico, sem prejudicar o cidadão. E você vai ver depois do intervalo. Manifestações sobre plano de carreira do judiciário provocam suspensão da sessão plenária. E ainda, deputado Fábio Osterman lança frente parlamentar em defesa de maior divulgação dos dados sobre os órgãos públicos. Nós já voltamos. Voltamos com o Jornal Assembleia destacando as votações na Assembleia. A sessão plenária desta terça-feira foi a última deliberativa em formato híbrido, como a repórter Vanessa Felipe já havia comentado. Durante a tarde, os deputados aprovaram cinco matérias. A ordem do dia incluía 31 proposições, mas os parlamentares retiraram o quórum no meio da apreciação do plano de carreira dos servidores do judiciário. Os parlamentares iniciaram pela votação dos quatro projetos encaminhados pelo Executivo e que trancavam a pauta. A primeira matéria apreciada promove adequações nas leis relativas ao Conselho de Segurança Pública e Defesa Social para contemplar representantes de todos os órgãos integrantes do Sistema Único de Segurança Pública. A mudança é necessária para o Estado receber os repasses do Fundo Nacional de Segurança Pública. O projeto foi aprovado por unanimidade, assim como outros dois que autorizam a contratação emergencial de pessoal para o IP-preve e a junta comercial. Já a proposição que prevê contratação emergencial para a Metroplan foi aprovada, mas recebeu o voto contrário do Partido Novo. Se trata mais um projeto que busca trazer novas contratações emergenciais para um órgão público cuja extinção e conclusão de seus trabalhos já deveria estar mais bem encaminhado. Em seguida, os parlamentares debateram o projeto de resolução sobre o relatório final da Comissão Especial sobre a crise das finanças e a reforma tributária, que foi presidida pelo deputado Luiz Fernando Mainardi. O relatório, elaborado pelo deputado Elton Weber, do PSB, foi aprovado, mas não houve consenso sobre as alternativas apontadas para superar a crise e o papel do Estado nesse processo. A melhor saída para superarmos a crise é através do trabalho, do crescimento da nossa economia, para fazer com que tenhamos mais empreendimentos, mais emprego, mais renda, mais circulação de recursos e, consequentemente, que a gente possa aumentar a nossa receita pela atividade econômica e não pelo aumento de tributos. O Partido Novo tem defendido o ajuste fiscal porque nós acreditamos que isso não é um fim em si mesmo, mas é apenas um meio de garantir que o Estado possa cumprir as funções que lhe cabem. Sem responsabilidade fiscal, o Estado gasta mais do que arrecada, o dinheiro falta e, ao fim e ao cabo, os prejudicados são a população, os servidores que têm seus salários atrasados, a falta de infraestrutura e todos os problemas decorrentes do desajuste fiscal. Quando os parlamentares iniciaram a discussão do sexto projeto da Ordem do Dia, manifestações nas galerias provocaram a interrupção da sessão. A matéria encaminhada pelo Judiciário trata do plano de carreira dos servidores daquele poder que foram até o Legislativo acompanhar a votação. O presidente Gabriel Souza considerou desrespeitosas as declarações de um grupo, suspendeu a sessão e, na volta, não houve mais quórum para deliberar. Desta forma, este e os outros 25 projetos que deveriam ser apreciados nesta terça foram transferidos para a Ordem do Dia da próxima Sessão Plenária Deliberativa, que será realizada dia 9 de novembro, em função do feriado de finados. E o relatório final da CPI dos medicamentos é entregue para o presidente da Assembleia. Integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito entregaram o relatório final com a conclusão dos trabalhos ao presidente da Assembleia, deputado Gabriel Souza, do MDB. O grupo investigou durante seis meses o preço abusivo dos medicamentos e insumos na Covid-19, O indiciamento de três indústrias e 68 distribuidores de medicamentos e insumos foi um dos encaminhamentos sugeridos pelo relator, deputado Faisal Caram, do PSDB. Também foram quebrados os sigilos de 550 mil notas fiscais apresentadas por hospitais gaúchos que prestaram depoimentos à CPI. Foram gestores de mais de 100 instituições hospitalares e de saúde que entregaram a documentação aos deputados. Segundo o presidente da comissão, deputado Dr. Thiago Duarte Dudem, após a aprovação pelo plenário da Assembleia, prevista para o dia 9 de novembro, o relatório será levado aos órgãos de controle estadual, Ministério Público e Polícia Civil. E também à Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, a CIMED, em Brasília, entre outros. A Comissão de Segurança realizou nesta quinta-feira uma audiência pública para debater as condições do Instituto Psiquiátrico Forense. De acordo com informações da SUSEP, o Instituto abriga atualmente cerca de 180 presos. O debate principal foi sobre como estes detentos são tratados, como criminosos comuns em vez de criminosos com doenças mentais. Diversas entidades de profissionais da saúde e servidores públicos participaram da reunião, mas manifestaram visões opostas sobre o tema. Quem trata não pune. E quem pune não trata. O que eu quero explicar com isso? E se algum de nós for ao médico e disser qualquer queixa médica e o médico nos punir, nós não voltaremos mais ao médico. Quebrou-se a confiança. Então, o Hospital Psiquiátrico Forense é um hospital que tem que tratar e não pode punir. A SUSEP tem mais de 100 estabelecimentos penitenciários e é muito hábil em cuidar dos seus presos. Mas a SUSEP não tem a mínima compreensão do que é um hospital psiquiátrico. Como houve durante os últimos 5, 6 anos um vazio na direção geral do Instituto Psiquiátrico Forense, esse vazio de um médico psiquiatra que administrasse o hospital foi ocupado pela SUSEP. E a SUSEP transformou o Instituto Psiquiátrico Forense num presídio. Os médicos hoje não têm sala, não têm computador. Tem que atender paciente em corredor, em órgão de entrada, porque a SUSEP tomou conta. Ouvindo agora o doutor Rogério falar e representando os servidores penitenciários que trabalham no IPF, eu trabalho no IPF, estou aqui nesse momento agora, me permita, doutor Rogério, discordar do senhor, quando o senhor diz que o agente é treinado para punir. Na verdade, não é essa a nossa função. Nós trabalhamos também com a questão da ressocialização e, embora existam casos específicos onde a punição se apresente mais nas atitudes de alguns agentes. No IPF, eu acho que a característica do grupo que trabalha aqui não é essa. A gente trabalha muito vinculado também ao setor técnico e também muito vinculado aos médicos. Infelizmente, a equipe foi sendo sucateada. Alguns colegas se aposentaram, alguns colegas desistiram, alguns colegas morreram. E, neste momento, 100% dos colegas restantes, estou falando em 7 psiquiatras, estão honrosamente levando essas funções todas. Estão tentando levar o que 40 faziam antes. Estamos num processo e, por isso, também a urgência que nós gostaríamos dessa atenção do Estado, já que, em vários momentos, os diferentes diretores médicos que estiveram na casa tentaram tomar providências, mas parece que não foi efetivo. Nós estamos, neste momento, com 7 médicos na instituição, 2 em licença-saúde e 2 em iminência de aposentadoria nos próximos 20 dias. Ou seja, é possível, aliás, vai acontecer, que nós ficaremos com 5 médicos para desempenhar todas essas funções. As Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Justiça e Sistemas Penal e Sócio-Educativo foram convidadas, mas não enviaram representantes. A SUSEP também não. O deputado proponente da audiência, o doutor Tiago Duarte, definiu como encaminhamento da audiência pública uma vistoria conjunta no Instituto Médico Forense, aqui de Porto Alegre. Eu quero, então, finalizar essa audiência pública, já convidando, eu vou acertar com o deputado Jefferson Fernandes, e vamos convidar todas essas representações para irmos juntos até o IPF. Certo? Muito obrigado pela presença de todos. Foi muito importante a presença de todos. lastimam, mais uma vez, a ausência do Estado e a ausência do Ministério Público, mas se a montanha não vem a Malmé, a Malmé vai à montanha, nós vamos até o IPF para fazer essa vistoria, inclusive com os órgãos de controle, com o TREMER, com a própria OAB junto e com todos os sindicatos. A Frente Parlamentar pela Transparência foi instalada na Assembleia Legislativa nesta terça-feira. No ato, também foi protocolado o Projeto de Lei Geral da Transparência. O deputado Fábio Osterman, proponente da Frente Parlamentar pela Transparência, vai conduzir os trabalhos tendo como referência o Projeto de Lei Geral da Transparência, que passa a tramitar nas comissões de mérito do Legislativo até estar apto para a votação em plenário. As informações públicas em dados abertos, ela oportuniza não só o controle público do que é gasto nos parlamentos e dos processos envolvidos nas tomadas de decisões aqui, ele também nos possibilita uma redução, obviamente, nos privilégios, na corrupção e possibilita que a sociedade interaja de forma mais efetiva com os dados públicos, seja para controlar o que se faz aqui dentro ou seja, daqui a pouco, até para empreender civicamente em cima de dados públicos, como, por exemplo, na área do transporte, meio ambiente e várias outras áreas que, mundo afora, vêm se beneficiando do acesso público a informações. Então, acredito que esse projeto e essa Frente Parlamentar serão passos importantes e decisivos para que o Rio Grande do Sul consiga criar uma cultura efetiva de transparência pública. O chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, saudou a iniciativa parlamentar e ressaltou a necessidade de o poder público caminhar para maximizar a transparência. Entre as medidas para se avançar na pauta, o Poder Executivo prevê lançar o novo portal transparência no mês de novembro. O Legislativo também tem novidades para melhorar as boas práticas relacionadas ao tema da transparência. O presidente Gabriel Souza anunciou o lançamento do novo portal da Assembleia Legislativa no dia 9 de novembro, que irá facilitar o acesso do cidadão aos dados dos gabinetes, como, por exemplo, as despesas individuais de cada parlamentar. Na mesma data, Gabriel Souza informou que vai assinar a autorização para início da reformulação de outros mini-portais da Assembleia, como o portal da transparência. Um jovem do litoral norte recebeu homenagem no Parlamento gaúcho. A honraria foi proposta pelo presidente da Casa, o deputado Gabriel Souza, que também é da mesma região. Confira agora o motivo desta homenagem na reportagem de Vanessa Felipe. Um degrau depois do outro, um de cada vez, sempre com muito estudo, força de vontade e sempre em escola pública. Este foi o significado de uma homenagem que ocorreu nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Gabriel Souza, entregou a medalha da 55ª Legislatura para um jovem de apenas 19 anos, morador de Tramandaí. O motivo? Ele foi aprovado em cinco universidades no exterior. E um detalhe, ele ainda nem terminou o ensino médio. Uma homenagem à escola pública e a todos os jovens gaúchos que buscam se qualificar com uma boa educação, independente da escola que são matriculados, por público ou privado. Um exemplo de força de vontade e de muita garra e determinação. Então, no sentido de propagar esse exemplo aí na comunidade gaúcha, é que nós homenageamos hoje o Gabriel, que é meu xará. Tem 19 anos, é um dos mais jovens a receber essa medalha. Geralmente são pessoas mais velhas que recebem ela. E parabéns aí ao Gabriel, muito feliz de ter participado aí dessa condecoração. É um reconhecimento muito grande, porque é uma batalha que não vem só das aplicações da faculdade. Eu sempre estudei em escola pública, desde o fundamental, no ensino médio. Então, é uma batalha bem grande, é muito importante ter esse reconhecimento, porque é uma batalha que muitos alunos enfrentam hoje em dia. A gente sabe que estudar num sistema público a vida toda não é fácil, é difícil. A gente inventa vários problemas, a gente só tem que estudar. Então, esse reconhecimento é um sentimento de missão cumprida por ter conseguido chegar até aqui. Eu fui aprovada em cinco universidades, foram quatro no Canadá e uma no Reino Unido. Gabriel já escolheu onde vai cursar engenharia. Em Vancouver, no Canadá. Se ele está feliz, imaginem a família. O orgulho vai superar a saudade. Aquela história que vale toda a batalha, todo... O mérito é dele, é todo dele. Mas a gente sempre incentivou muito, sempre, sempre, eu disse o estudo em primeiro lugar, né? Tanto para ele como para a Lívia, sempre é a nossa prioridade. Abrimos mão de muitas coisas pelo estudo, sempre. Sempre, sempre, sempre. É muito, muito orgulho. E a edição de hoje do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia. Acompanhe as notícias e a programação do Jornal Assembleia.